A palavra do Senhor foi o ministro de Ananis Gênesis, filho do homem, quando os da casa de Israel falavam da sua terra, marcharam-me com o seu proceder e as suas obras. Fim-se então sentir a minha imitação, por causa do sangue que havia gravado no país e dos ídolos que houve o meu pensamento. Dispensei entre as nações e esperei entre o meu povo e os pobres. Joguei-os segundo o seu proceder e as suas obras. Em todas as nações, para onde for, profanaram o meu santo nome. E por isso, salve-se a Deus, sou o povo do Senhor, tiveram-me de estar a sua terra. Quis então salvar a obra do meu santo nome, que a casa de Israel refanar entre as nações para o meu pedido. Por isso, diz a casa de Israel, assim que fala o Senhor Deus, não faz isto por causa de vós, os terrenos, mas por causa do meu santo nome, profanar entre as nações para o meu povo. Manifestando a incertidade do meu grande homem, profanado do povo, entre as nações para o meu povo. E as nações comunicarão que eu sou o Senhor do povo. Olar do Senhor Deus. O Senhor Deus, dall' House do Senhor, e o Senhor dos que é aflicatado, com a minha então comunicarão que eu sou o Senhor do Senhor. Então, para tirar vos eis, entre as nações, por mim, vocês e de todos os países. Para que os possamos ser na vossa terra. Arrambarei-se com vós, Егоr, e ficarás lis Об ärte, todos e assim ouro do Senhor. E purificar-vos e todas as fotos verdes. Dado-vos-ei um coração novo e me fundirei em vós um Espírito novo. Arrancarei o vosso peito, o coração de pé e dado-vos-ei um coração de carne. Me fundirei em vós o meu Espírito e farei o que vais todos os meus conceitos. E observéis, e punhais em prática das minhas leis, habitareis na terra que tenho vós pais. Sereno o vosso peito, e o sereno o vosso peito, o arrancarei o vosso peito. Arrancarei o vosso peito.